Olá pessoal, bom dia! Vamos gravar mais um vídeo hoje para o meu canal. Eu tenho bastante tempo que eu não gravo vídeo, é que também andava ocupada também e não dava para gravar. A semana passada eu fiz algumas coisinhas, que foi meu aniversário também, e hoje eu já acordei cedo, também acordei e hoje era o que, umas 5 e pouco. Já fui para o médico fazer um exame de rotina, já fui no supermercado, aí depois agora eu vou... O almoço já tirei que estava pronto, só vou fazer um arroz e já fiz compra também e depois eu vou mostrar aqui tudo para vocês aqui que eu vou fazer hoje. Olá pessoal, eu vou mostrar aqui as minhas compinhas que eu fiz no supermercado, eu cheguei também na estante. Comprei essa planta, aqui que ela é uma jiboia. Comprei aqui para casa, que ela estava na promoção, talvez 20 reais. Comprei. Aí eu comprei esse azeite. Minha compra, na verdade, é só comprar do mesmo, só que tá faltando mesmo aqui em casa. Aqui eu tenho outras coisas, então só comprei só o que falta. É azeite. Comprei esse azeite. Comprei esse azeite. Comprei 4 leite. Comprei 5 leite. Comprei 6 leite. Junho camisão, também desn Comprei café também, comprei esse café, açúcar, comprei esse açúcar, porque ele é demorado. Comprei um pacote de bolacha, pacotinho, comprei manteiga, comprei essa manteiga, e essa macota, essa marca. Comprei um sabão, comprei esse produto de limpeza também, alveja, comprei essa manteiga, comprei essas coisas agora no banheiro também, e banana da perna, e a manteiga também. Pronto pessoal, essa foi a minha compra do mês, que na verdade só é o que falta mesmo, tá faltando aqui em casa. Então é só isso, a compra do mês. Então, todas essas compras é porque eu comprei em dois supermercados diferentes. Então, um supermercado deu 81, e o outro deu 94. Então, todo, vai dar 175, toda a compra. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Comprei Veio cleaneda E aí E cora E aí E goiaba, comprei umas 4 goiabas, que é uma bonita, até machucou, não deu triste Isso, ó, assim, e comprei também 3 mamões que estavam muito bonitos, os 3 mamões Vou machucar um pouquinho, comprei 3 mamões também E só pessoal, meu vídeo de hoje, eu encerro por aqui Para quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o like e assina o sino e a notificação Para ficar por dentro de tudo que eu posto E até mais, bye bye Tchau